Pega a ratinha aí, ó Deixa eu pegar Bola, bola Bola Quem pega Pega a ratinha Que legal Pega a ratinha A ratinha Os caras pegam pra ver interessante Pega a ratinha Pega a ratinha Pega a ratinha Falei que eu tava morrendo. Mas ela vale também. Pega o teu pezinho. Não, não. 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 Porquê? É. Aqui. 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 Bora pra casa, menina. Nossa! Nossa, aconteceu igual o patinho da Carol. Mas foi muito pequenininho. Nossa, na beirada. Aqui tem o arco. É só uma brincadeira. É só uma brincadeira. Ai, o bandido. Ela tá igual o anão ontem serviu, que ele anão ontem fez uma rave. Agora vai que ela tá dando trava. Ela já tá travada, não tem tempo. É, agora vai dar. E aí, agora deu. Quase. Quase.